Música Salve, salve galera que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil e eu estou trazendo Jump Force Então vamos fazer umas partidas aleatórias aqui rapaziada E nessas partidas aleatórias vamos de herói vs vilão rapaziada Vamos escolher os heróis aqui primeiro, 3 heróis Eu vou pegar Yusuke Urameshi, velho, que é um dos meus personagens favoritos dos animes E o Rapucho é muito legal, velho E eu vou pegar o Goku, né, que é o meu anime favorito, que é o Dragon Ball E vamos pegar outro herói aqui, deixa eu ver, vamos ver, vamos de Naruto-san? Ah não, 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 vou de Naruto não, vou de Seiya de Pegasus E vamos pegar agora 3 vilões, heróis vs vilão, vamos Madara Vamos pegar, deixa eu ver Aqui ó, vamos pegar Kaguya E vamos pegar o Aizen, o Aizen, isso mesmo rapaziada Vamos lá, vamos escolher uma fase aqui, deixa eu ver Vamos para... São Francisco Vamos para São Francisco rapaziada Heróis vs vilão, vamos aqui Vocês estão torcendo o que? Hashtag heróis ou hashtag vilões? Rapaziada, deixa aí nos comentários pra que vocês estão torcendo Então, vamos começar Aqui é Aqui é Aqui Aqui é O que mudou? Tchau VAMOS 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 Tá errado D industry rep! Tinha Mega tem Brande Tinha 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 Arai! 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 O que é isso? Caiu o Ken! Defende o Ken Ken! Caiu o Ken! Ai, ai, ai! Ai, tô louco! Que ignorância! Ai, defende! Pia da mãe, velho! Ai, ai, ai! Tô ruim, tô ruim, tô ruim! Calma! Calma, calma! Calma, calma! Eu sabia que ele usava o Raikouhou! Hum, hum, Bacudou no 81! Ai, peraí! Bacudou no Kimiごと que aenção é não. Vai, cara! Calma! Peguei! Ah, transição de tela! Calma! 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 Calma, calma! 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 Ai, ai, ai! Calma! Que merda! Ah, perdeu o Playboy Ai, tô louco Boa Vamos ver ele transformado assim Ele fica muito louco Possuído pelo pai dele, né, velho Olha só que da hora, mano Mas já acabou, velho Vamos mais uma aqui, mano Só um round, velho, tem que ter dois rounds Vamos para a revanche aqui Vou mais uma, vou ter que colocar ali e mudar para dois rounds, velho Vamos lá para a revanche Ah, é? Toma! Peguei Vamos, Seiya Peguei 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 Já começamos com a ruta, aquele genie Meteoro de Pegabooom Ah, ai, ai, ai Mano, o meteoro dele deveria pegar de mais longe, mano Ai, que ruim Apenas Não tem Seja Apenas Você Calma aí Ah velho, só de brinquedo Tá muito meia cara Ai, defende Ah velho, defende Ai Ai Comem, comem Ah, perma, duras de ouro Fleta dorada Você tem teu Peguei Boa, vencemos aqui Vamos fazer mais uma luta aqui agora Vamos escolher outros personagens Nessa aqui tá 1x0 pros heróis Vamos pegar Trunks Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar Ichigo E Gon Contra Céu Barba Negra Itoguro Boa E vamos aqui Vamos dessa vez Vamos para o Japão Vamos fazer essa luta no Japão Peguei Peguei Toma Boa Trunks Meu Deus do céu Trunks tá muito bom Vamos aí Eu vou dar a inspeção dele Eu vou dar a inspeção dele Certo Em suga fecho! Boa! Calma, muito hora nessa calma E eu vou pra cima Ai, cara Nossa, nem doeu Nem doeu Nem doeu, nem doeu Era pra ter colocado mais round, velho Coloquei um round só, seu querido Vamos pra revanche, então Vamos aqui pra revanche, mais uma luta Os heróis estão ganhando Pega nóis, pega nóis Pega nóis, vem Pega nóis Pega nóis Cândido Vem Eu vou pra cima, mesmo Oh, nossa, arregacei. Ai, Toguro. Mano, é muito legal. Guarda do Toguro, me pegou. Eita, transformação. Pega nós. Mano, é o Ichigo nessa parte é muito legal, velho. Deixa ele vir, vem, vem. Ai, oh, olha, vai sempre, Bobão. Guarda do Tranks, vai, Tranks. Eita, olha, 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 olha. Eita, olha, olha, olha. Pega nós. Nossa, arregaçamos, velho. Você tá louco? Então é isso aí, rapaziada. O vídeo curtiu, queria trazer pra vocês aqui. São algumas lutas mesmo. Se vocês querem que eu traga mais lutas dessa, bastante like, bastante comentário. Eu vou ficando por aqui. Valeu, até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau.